É você o brilho dos meus olhos É você que encanta os meus sonhos Fez morada em cada pensamento meu Teu abraço é abrir, tão doce te querer É você que acalma os meus dias Com você a vida é plena de amor e cor Somos nós o laço que resiste ao tempo Somos feitos de sons, poesias, beijos e versos Amor, vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega minha mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã Aja o que houver, todo amor há de si Somos nós ontem, hoje e amanhã É você o brilho dos meus olhos É você que encanta os meus sonhos Fez morada em cada pensamento meu Teu abraço é abrigo, tão doce te querer É você que acalma os meus dias Com você a vida é plena de amor e cor Somos nós o laço que resiste ao tempo Somos feito de sons, poesias, beijos e versos Amor, vem dançar essa dança da vida a dois Vem, pega minha mão Somos eu e você sempre juntos Somos nós ontem, hoje e amanhã Haja o que houver, todo amor há de si Somos nós ontem, hoje e amanhã Meu amor